É fio, hein? Aqui! Aaaaaaah! Tira a camisa, Felipe! Não! Tem que irbrar Pai! Pai Pereira! Não! HA! Nãooo! Nãooo! Não pode cortar, não pode orinar Não pode pegar a mão não Não pode pôr a mão, é só pôr a mão só pra tirar do gol, vai Trocar o que? Trocar a bola, tem outra bola hein? A moça bloqueia, ela tinha uma outra Essa era aqui ó, a outra A gente tava jogando com a bola errada Vai, vai, deixa eu ver Rolamento, deixa eu ver o rolamento Corre Antônio, corre Vai Antônio, vai Cadê gol gente, não vai ter gol nesse jogo não Vai Antônio, vai Sem rasteira Felipe Sem rasteira Vai Antônio Não, 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 pegou com a mão Se pegar com a mão vale um ponto pro outro jogador É só pé Vai Antônio Vai Antônio, você joga a bola no pé dele? Tu é maluco? Tchau 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 Tchau